Bom, e agora voltamos aqui para o programa para dizer o seguinte, nós vamos conhecer as trigêmeas de Penápolis. Elas estão bombando aí nas redes sociais, são conhecidas por todos os cantos. Mariana, Isabela e Carolina já tem 21 anos de idade e são idênticas. Vamos saber agora como tudo começou, desde a surpresa da gravidez até elas chegarem na fase adulta. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Será? Olha para um casal de Penápolis que teve trigêmeos, esse ditado popular não cola não, viu? Três é um ótimo número. Nós vamos conhecer hoje a família Marangoni. Mariana, Carolina e Isabela têm 21 anos de idade e são bem conhecidas nas redes sociais. Mas antes da gente falar desse sucesso na internet, vamos entender direitinho como essa história começou. Em entrevista por Skype, a família bateu um papo com a gente. Juliana e Vladimir já tinham a Júlia quando veio a surpresa da segunda gravidez. O exame de ultrassom deu um susto daqueles. Eu fui fazer uma ultrassomografia e aí eu descobri que eram três. E o Vladimir não estava em casa, ele estava trabalhando em campo grande na época. E eu quase encartei na mata, né, lá no centro. Aí começou a juntar um monte de gente. Eu soltei um palavrão enorme lá na hora. Foi um choque mesmo. Precisava de braços, né? Porque eram quatro bebês. A gente já tinha a Júlia com um ano e pouco, né? E aí, de repente, teve mais três de uma vez. E eram quatro belezinhos. Júlia era bem pequena quando as trigêmeas nasceram. Para ela, foi tudo uma festa. E o fato de ter três irmãs para brincar deixou a infância mais divertida. Nossa diferença de idade é bem pequena. Então, é de dois anos e pouquinho. Então, quando elas nasceram, eu ainda era bem pequena. Eu não tenho muitas lembranças, assim, de quando elas nasceram. Mas, para mim, sempre foi festa, né? Eu não entendi ainda muito bem o trabalho que seria ter quatro crianças em casa. Então, para mim, era tudo festa, era tudo alegria. Eu queria muito ser irmã ou irmão. Nem preciso dizer que as trigêmeas se dão muito bem. Elas sempre estudaram juntas. E na escola, tiveram bons momentos com as professoras, tentando identificar quem é quem. Nossa, as professoras confundiam muito. E a gente gostava, né? A gente gostava muito de se brincar de enganar. Os colegas da turma, geralmente, não confundiam, porque eles estavam todo dia ali, conheciam a gente. Geralmente, quem está todo dia, não confunde. Agora, quem tem um relacionamento um pouco mais distante, já não consegue notar a diferença, né? E a gente aproveitava quando a gente era criança. A gente enganava mesmo, brincava com todo mundo. A gente se divertia com o pessoal trocando quem era quem. Em casa, a campeã, em identificar cada uma delas, é a irmã mais velha. Júlia nunca confundiu as trigêmeas. Já os pais, de vez em quando, dão uma erradinha. Nosso pai, assim, ele... Hoje em dia, ele não confunde tanto mais. São raivas dele. Ainda confunde. E, assim, a vida inteira, ele sempre confundia. Ele já deu o problema errada. Ixi, meu pai não... Não sei se algum dia ele vai ter capaz de você saber quem por ser e quem é quem. Aí, hoje, ele fica, assim, meio na dúvida, sabe? Às vezes, ele bate o olho, ele fala o nome, é que ele diz que... O casal conta que as meninas sempre foram bem comportadas. E isso facilitou um pouco as coisas. Elas nunca tiveram uma cólica, nunca passaram uma noite em claro, nem físico e nem emocional. São meninas que cresceram, assim, de... Super conscientes elas são, seja com relação ao consumo. Elas são maravilhosas. Apesar de bem parecidas, elas têm muitos pontos que as tornam diferentes na personalidade. A gente, ao mesmo tempo, acho que a gente consegue ser muito parecida. A gente pensa muito igual, a gente reage em situações da mesma maneira. É que eu acho que é um pouco de forma que a gente foi criada também. A gente tem os mesmos valores, né? A mesma forma de ter a vida. Mas a gente também tem algumas coisas assim, ah, por exemplo, a Bela é a mais engraçada, a Carol é a mais focada. Eu sou... É a mais estudiosa, a gente. É, hoje em dia eu sou a mais estudiosa. Também podemos ver as diferenças na escolha profissional. Cada uma cursa uma faculdade. Eu faço Direito, né? Na UFGD, no Mato Grosso do Sul. E é até uma peculiaridade. Nós três não só fazemos cursos diferentes, como está cada um em um estado. A MAI está aqui no estado de São Paulo, eu no Mato Grosso do Sul e a Bela em Minas, né? Eu estudo Medicina, né? Aqui em Penápolis. E eu acho que, assim, na minha vida, desde que eu me lembre, eu sempre quis Medicina. Eu faço Psicologia em Uberlândia, em Minas Gerais. Eu tive um caminho tanto quanto longo, até ter certeza do que eu queria cursar mesmo. E tem uma coisa que uniu mais ainda essas irmãs, a internet. Juntas, elas compartilham experiências e curiosidades da vida de trigêmeos. E acabam chamando muita atenção. Mas essa história das redes sociais, a gente confere daqui a pouco. Ah, gente, é impressionante, né? Como as três são idênticas. E como elas têm uma desenvoltura na frente das câmeras, que parece que nós somos amigos, não é? E agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos conferir um pouco mais desta história. A Mariana, Isabela e a Carolina começaram a compartilhar curiosidades da vida delas e já acumulam mais de 100 mil inscritos no YouTube. Pelo jeito, a vida de trigêmeos desperta muita curiosidade. As trigêmeas de Penápolis. Divertidas e simpáticas, elas viraram as queridinhas das redes sociais. Conhecidas por muita gente que gosta de saber as curiosidades de irmãs idênticas. E aí, galera? No vídeo de hoje, nós vamos falar as 10 perguntas mais feitas para trigêmeas e as respostas para elas. As pessoas sempre olham, às vezes querem tirar foto, fazer perguntas, saber como que é xixa. Sempre fazem as mesmas perguntas, mas a gente nem se incomoda. A gente é acostumada e a gente não acha ruim de maneira ruim. Se eu falei, uma outra vai sentir, você trova de namorado. Essas são perguntas que a gente ouve quase que diariamente, mas que tudo bem também as pessoas perguntarem porque a gente tem consciência de que é uma coisa diferente, né? Porque as pessoas nunca viram com a trigêmea, evidente. Apesar de gostarem de fazer as coisas juntas, elas já tiveram que ficar separadas. A primeira vez que cada uma seguiu um caminho diferente foi quando decidiram fazer intercâmbio. Mariana foi para a Holanda e Bélgica. Carolina foi para a Dinamarca. Isabela foi para a Alemanha. E assim, foi muito difícil no começo do nosso intercâmbio, né? Porque foi a nossa primeira separação de fato. Antes a gente nunca tinha ficado, sei lá, mais dois, três dias separadas. E a gente ficou um ano, né, longe. Apesar de que a gente se encontrou algumas vezes lá. Mas um ano morando longe. E foi muito difícil no começo, até a gente se acostumar. Porque a gente é acostumada a fazer tudo, sabe? A nossa rotina é assim, ter um vídeo para a escola. A gente tinha os mesmos amigos. A gente saía, a gente... A gente não sabia como era a Dinamarca. Foi justamente depois de voltarem do intercâmbio que surgiu a ideia de criar o Instagram das Trigêmeas. Só que elas não pararam por aqui. Foi um vídeo que viralizou no YouTube. Que deixou as meninas conhecidas. Posta sobre qual o plano de vocês agora que terminaram o ensino médio. O que cada uma quer fazer. E se pode acontecer de vocês se separarem de novo. Morarem longe uma da outra. Caso pagando vestibular. A gente sempre seguiu muitas blogueiras. Muitas de tal influência, né? E aí eu falei assim, gente. E se a gente criasse um Instagram para nós três. Para compartilhar todo o nosso dia a dia. Porque é uma coisa diferente. As pessoas têm curiosidade, né? De saber como é que é. Aí elas falaram. Ah, vamos, vamos, bora. Aí nós criamos aqui o Instagram. E aí foi esse vídeo que viralizou. Ficou com quase meio milhão de visualizações. Tipo, meu Deus do céu. O que está acontecendo? Vamos para o YouTube. Esse foi o nosso primeiro pulmo. O sucesso é grande. Já são mais de 50 mil seguidores no Instagram. E em torno de 100 mil inscritos no YouTube. E nesse trabalho tem muita gente envolvida. A irmã mais velha, Júlia, ajuda com roteiro e sugestões de conteúdo para a rede. E a mãe já deu até entrevista. Quando eu fiquei sabendo que vocês nasceriam naquela hora, naquele dia, tinha uma equipe toda. Eram dois obstetras, né? A doutora Elva e o doutor Manuel. Eram dois pediatras, o doutor Roberto e o doutor Davi. Enfim, eram 13 pessoas dentro do centro cirúrgico. Até os namorados delas entraram nessa onda digital. Vamos ver se vai dar bom. Acho que eu estou... Eu assisti duas videoaulas e acho que eu estou preparada. Se eu não ter esse povo, eu achou que ele ia ficar livre. Todo mundo em casa apoia as aparições delas nas redes sociais. Nessa questão delas aí, com esse sucesso que elas estão fazendo, é que elas não se... Em nenhum momento, elas se perderam ou se deixaram afetar por uma coisa assim de... Ai, olha, o sucesso, a gente está assim ou... Não, elas continuam a vida delas de forma normal, com os mesmos valores. A família é o bem mais precioso para cada um deles. As trigêmeas têm os pais como grandes heróis e é justamente o amor entre eles que fortalece essa união. Acho que os dois são verdadeiros heróis, né? Eles criaram a gente quatro bebês, que a Júlia também era pequenininha quando a gente nasceu. E sempre foram, assim, os melhores pais do mundo, em todos os sentidos. Eu não vou nem conseguir falar para você, acho, nem o Lestão. Nós fomos dedicados, eles foram um bom pai. Eles incentivaram tudo, até com isso, do Instagram e do YouTube, eles super incentivam a gente, sabe? E isso não significa que foi fácil, né? Era muito difícil quando nós éramos quatro bebês, como a Sérão falou. E a mãe deles, eles tinham cabelo curtinho, porque eu não tinha tempo nem de cuidar do cabelo deles. A vida da gente vem do melhor, né? E nós somos seres humanos muito melhores com as meninas. Elas melhoram a nossa vida em tudo. Ah, meninas, parabéns, viu? Pela desenvoltura de vocês frente às câmeras. Além de lindas, vocês são muito simpáticas e tiveram uma grande sacada quando resolveram fazer um canal na internet para contar histórias da vida de vocês. Não é para qualquer um chegar a 100 mil inscritos no YouTube, não. Palmas, vamos lá, Ronan. Palmas para estas trigêmeas. Coisa linda, vocês são maravilhosas.